Fred, é uma forma, como você disse aí, de ressocializar esses menores infratores que, na maioria das vezes, eles vão para o mundo do crime por falta de oportunidade. E este é o objetivo aqui da DEPAI, juntamente com outros órgãos da Secretaria de Segurança Pública, para recolocar, inclusive, esses menores no mercado de trabalho, dando aí também uma assistência psicológica para que ele passe por esses momentos de adaptação. Quem está do meu lado aqui é a delegada Azuém Albarelo, que vai falar mais a respeito deste projeto, porque vários menores chegam aqui reclamando de falta de oportunidades. Não é isso mesmo, delegada? Boa noite. Boa noite, correto. Esse projeto Recomeço é um projeto de autoria do doutor Kelps Barreto, que é o delegado titular aqui da DEPAI Goiânia. E é um projeto que visa a ressocialização do adolescente infrator e colocar o adolescente infrator dentro da sociedade e do mercado de trabalho. A gente visa aquele adolescente infrator que praticou o primeiro ato infracional e aquele adolescente, ele reclama aqui para nós, aqui da DEPAI, que ele não consegue a reinserção dele no mercado de trabalho. No primeiro momento, o que a gente inaugurou hoje, o projeto Recomeço, vai ser a confecção das identidades desses adolescentes infratores. A maioria deles chegam aqui e não existe no mundo civil. Eles não existem dentro como pessoas, porque eles não têm identificação social. Então, nós inauguramos aqui dentro da DEPAI, hoje, a sala de identificação. Os nossos servidores públicos da DEPAI vão ser treinados, já no início do mês de março, para confeccionar as identidades e vão estar fazendo aqui na DEPAI a identificação do adolescente infrator. Depois vêm outros módulos, né? Depois virá outras etapas. Nós queremos fazer aqui na DEPAI o atendimento psicossocial do adolescente infrator, que é o atendimento psicológico. E eu quero dizer a vocês que esse projeto, ele não é um projeto só da Polícia Civil. Nós temos parceria com a Defensoria Pública, a Lúcia Vânia abraçou também esse projeto, temos parceria com o Ministério Público, temos parceria com o Poder Judiciário, com o Instituto de Identificação e com muitos outros órgãos, que eu levaria tempo aqui para poder falar para vocês. Delegada, e é preciso também parcerias com empresas para que o projeto dê certo, né? Ah, e principalmente, gente, você falou tudo aqui agora, parceria com as empresas privadas. Gente, eu queria conscientizar a sociedade que o momento da gente recuperar os adolescentes é aqui, agora. Porque se nós não recuperarmos nossos adolescentes, eles se tornarão amanhã no futuro adultos praticantes de crimes. E aí a gente sabe que a cadeia é uma escola de profissionalização. Eles entram lá formando e se tornam lá doutores praticantes de crimes. Então, nós precisamos acreditar que é possível, sim, ressocializar o adolescente infrator. O projeto Recomeço, do doutor Kelpes Barreto, é um projeto inédito. E precisamos, sim, acreditar nele. Delegado, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. A gente torce pelo sucesso desse projeto. Vamos estar acompanhando as etapas desse projeto. E fica aí também, né, Fred? Além da participação do pessoal da DEPAI, é preciso que toda a família também se una em prol de ressocializar esse menor infrator, para que ele possa ter um destino bem diferente do que ele está acostumado neste momento, né?